A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional do campeão europeu de futebol 11. Uma notícia de última hora que é para causar festeiras por toda a Europa. O golo de Eders deu aos portugueses a vitória em território francês, onde se vive um momento de grande alegria entre os adeptos da seleção e os campeões europeus. A equipa é recebida amanhã na Alameda, em Lisboa, para celebrar o triunfo com os portugueses. Por agora continuamos a acompanhar a festa em direto de Paris. Estava a verificar o mundo, estava a festejar. Está a gravar.